Eu sou Nielson Rosa Bezerra, professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ, e diretor de pesquisa do Museu Vivo de São Bento, e coordeno o grupo de pesquisa A Cor da Baixada. Eu estou aqui hoje para declarar meu voto na Chapa 1, porque ela é formada por companheiros militantes históricos da cidade do Caxias, que trabalham e pensam a educação nessa cidade. A Chapa 1 também é a garantia de um CEP combativo, de uma categoria unida e voltada para um propósito de melhorar a educação da cidade, e a garantia dos direitos trabalhadores da nossa categoria. Obrigado.